E aí galera, mais um vídeo aí pro canal, Renumb Games falando, trazendo pra vocês hoje de novo GTA Online, jogando com um inscrito, fala aí rapaziada E aí rapaziada Vou rodar o brito hein Que saudade cê tava de falar isso hein Porra, tu sumiu Aí, aí, já é, já é, é assim, beleza Já avisei que vai dar merda isso Caralho, não foi Foi o, foi o NPC Foi sim O carro do brito tá tonado, mano Que tonado, mano, quem tem, quem tem essa carroça personalizada aqui Eu não sei se tem como comprar O brito é muito ligeiro, eu passei ele e ele foi seco batendo no meu carro O brito é sujo, cara, olha ele Eu tirei o pé, eu tirei o pé Eu tô chegando hein Ai, puta que puta Olha lá o cara que nem um Ih, caralho, calma aí Grilo, calma aí Caralho Ué Eu não gosto de fazer nada lento, parceiro O brito já sabe os bagulhos já Ah, mano, ele já fez a corrida, vacilão Essa aqui, essa lista aqui eu só joguei até a terceira corrida dela Mentira Sempre pulado, maluco Eu sou moleque neutro, parceiro de Vimeda Foi Que porra é essa, mano? Os boosts aqui Gosto de fazer nada lento É pra cair Bom, passei, vou te rodar aí, ô Grilo Ah, mano, tem nerf aqui? Puta que pariu, aí não dá Aí, fode tudo Ah, é, mano, o que vai com essa porra de carro, mano? Vai pra mim Por que não falo? E o Grilo se não ganha, ele bola Ah, mano, esse carro não tem tração não, mané Ah, eu ia pegar o Brawler, mano Ué, tá GTA? Não Eu vi explosão É, eu bati na amiga aqui Porra, mano, não tem como subir Ah, tem que ir lá em cima Ai, meu Deus do céu Cara, vai errar no final aqui? Aqui, beleza Agora foi Vai, filho na puta de carro Ai, 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 ai Ah, você passou, mano O que tem que fazer aqui? Caralho, subir isso aqui é foda O que tem que fazer aqui? Peraí, deixa eu ver onde você tá Ah, tá Ah Fica acelerando essa porra de carro É, nessa que é Que é Meio na diagonal Tem que acelerar Senão ele derraba e cai Ai, ai, ai Ai, cheguei Pobreza Cai Calma Porra Cheguei Como é que é a parada aqui? É só cair Cai pra onde? Pô, tem um loop aqui Não, você tem que seguir reto Você tem que seguir reto Até no Naquela placa de exclamação Ué, mas tem que Tem duas Tem duas passagens, mano Ah, mano Cai de novo Ah, sim No Rio Pra esquerda Pra esquerda Não Que Rio, mano O que que você tá fazendo? É só ir reto Ué, mas Ele caiu Ah, tá Tem que passar pelo ponto de exclamação É Ir pra esquerda Então Isso Ah, cheia, cheia Porque tá de noite, caralho Tá de noite Tá de noite O farol dessa carroça Isso aqui não acende Isso aqui não acende Claro que acende A minha tá acendo O da minha tá acendo Porra, é baixinho o farol Aí, eu aumentei Cara, é mal baiano Não sabe nem aumentar o farol O baiano, caralho Porra, caralho Essa porra tá difícil, mané Olha lá, mano Vamos não solta, entendeu? Essa carroça aqui não solta, entendeu? Pô, essa carroça aqui é de baiano mesmo Carroça de baiano Título do vídeo Corrida com a carroça de baiano Porra, perdi o costume dessa porra Ai, meu Deus Que o bagulho não tem Ah, o bagulho não tem força, mano Tem tração não, mano Esse carro é uma porra Olha lá Meu Deus do céu Olha o ladrão Pô, pensei que já tinha acabado Você não falou pra pegar um brawler? Olha, ele é ligeiro Ele já sabe como que é o bagulho Ele é safado, cara É Tá, deixa eu falar, grego Restaura aí, restaura Aí, ó Você não pode tirar o pé Ah, já Tem que ir direta Tem que ir direta Aí, aqui você caiu aqui Você já faz meio que a volta Por cima aqui, ó Caralho, como é que passa essa porra aqui, mané? Viu? Ah, tá batendo no poste Aqui, sei lá que bagulho que é isso Ah, mano do céu Ah, puta que pariu Isso, filho, uma puta Ah, meu Deus do céu É pra rachar os cocos, meu Deus Eu acho que não falou pra pegar um brawler Ah, mas a corrida é de Duny Pô, carro grande, caralho Não passa aqui não, filho Tem que ser isso aqui mesmo Não, mas o brawler não é pequeno Ele é tipo o carro normal com rodão Ah lá, mano, o bagulho não tem tração Caralho, caralho Calma, calma Calma, calma Recuperei Tem que ter paciência Eu não tenho não, mané Não Ah, mano Sobe nessa porra Não cai Eu não acredito que vai cair Caiu Caiu, olha lá o grilo caindo Caralho Ah, mano Ah, acho que eu não faço skilltest, mano Meu Deus do céu Skilltest errei Corrida hardy pior ainda Caralho, mano Olha se ligar esse farol da Bahia aqui Farol da Bahia Caralho Subi nessa porra aqui agora Ai, caralho Se cair eu vou ficar muito Ah, mano Não cai, filho de uma puta Porra, não tem motor nesse carro não É a cara G Porra Você é louco Cadê o Rei? Ué, você ainda tá aí, Rei Porra, eu tô me estressando Mano, tô pão que eu não jogo esse caralho Perdi a mãe Aí eu passei essa merda Vai, mano Olha lá o Rei caindo Tu já acabou arrombado Não Não tô aqui no final Ah, mano, olha isso Vou passar o grilo, cara Calma Não vê Tá continuando ou Need for Speed. Ah mano, eu caí do bagulho. Sabe quando que eu vou comprar o Fifa 18? Cara, tava 100 reais aí esses dias. Tava 100 em quanto? Tava 140. Ah, mal, caralho! Vou comprar em outubro do ano que vem. Daí vai comprar por uns 60 reais. Tá maluco, aí já é o Fifa 19. Pô, aí é feião, não tem graça, não vai ter ninguém no online. O Fifa 19. Olha lá, tinha que passar reto aqui? Pera aí, deixa eu ver. Ah, mano! Pode terminar essa corrida aí, porra! Alguns minutos depois... Aê! Cheguei! Aleluia! Pô, agora tudo fácil. Vai, caralho! Acelera! Acelera! Acelera muito! Aê! Agora eu tô embrasado, hein? Vou passar o grilo. Vou passar o grilo. Agora embrasei, filha. Ih, ainda tá muito longe. Não, embrasei agora, embrasei. Vou passar o grilo, calma, cara. Ou será que não? Vai passar mesmo. Desgraçado. Porra, quando eu passo... Porra! Que graça! Agora que você tá chegando na parte que ele tava travado do pneu. Sério que a corrida só era isso? Facinho! Facinho! Pô, mas eu tô passando do resto aqui de primeira, mano. Tem que ir pra onde aqui? Ah, eu ia ganhar essa porra, mano. Vai, vai, vai pra próxima, no brilho. Corrida terrestre. Ah, essa aqui é com a Kombi. Putz, caralho. Olha os bagulho que vocês chamam. Só corrida de baiano, mano. Caralho. Essa aqui, ela é curtinha. Ih, é do Gamerzel, mané. Ô, eu falei pra você que esse dia eu joguei com o DJ? Caô. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou com a Minivan. Eu sou um bagulho louco. Acho que você não vai passar, que tem uma parte que é a largura certinho da Kombi. Só pó de Kombi, porra! Caralho, velho, velho, que eu vou rodar alguém, hein. Vou rodar. Ih, caralho. Aê, caiu. Que carro é esse aí, cara? É mó ladrão. Olha lá, ele vai ganhar, mané. Olha o que o carro, filho da puta, foi. Olha lá, ó. Roda ele aí, Brito. Aê, abriu espaço pra mim. Beleza. Caralho. Caralho. É ladrão, hein, Grilo. Ele é safado, cara. É safado. Olha ele, foi cheio de fome pra me bater. Caralho, a Kombi é horrorosa, amiguinho. Caralho. Cê é louco, pô. Tá maluco. O Grilo vai ganhar essa porra. Roda ele aí, cara. Roda ele aí. Nem preciso rodar. Olha eu chegando, hein, Brito. É bom que o carro é low rider. Daí o carro passa pra cima. Vai também, Grilo. Cagão, mané. Ó, Brito. Olha lá, ele é muito safado, mané. Caralho, mano. O carro trava, mané. A suspensão dessa Kombi aqui é muito baixa. Aí, eu vou dar uma dica pra vocês quando vocês chegarem nessa parte das pedras aqui. É bem acelerador. Ah, meu Deus, você é. Cê não esperou a dica? Dá nisso. Caralho, cê já tá lá na frente. Ô, Grilo. É bem acelerador. Valeu, hein. É bem acelerador só nas pedras. Ele ligeira pra caralho, seu Brito, né? Ligeira pra caralho. Parceiro, eu só quero passar daqui. Passar daqui e ganho a corrida. Ô, Grilo. Ladrão. Calma aí, viado. Não desisto fácil, não. Viado. Porque tá com polícia. Ué, não tá com polícia, não. Tá sim, pra mim tá. Não, véi, que da hora. Ó, filha da puta. Ele tem que se fuder, acabou. Acabou a porra. Tá fudido também. Aí, eu chegando aí. Olha o bicho virado. Ah, desgraçado. Caralho, não vai não, mané. Cê já pegado pelo menos algum checkpoint? Não. Eu não consigo passar também. Calma aí, que é paciente. Eu ia pegar o checkpoint, mas se a Liseira não falou. Pô, essa madeira aqui tá foda, maluco. Ai, ai, ai. Foi, passei, no brilho. No brilho junto. Calma, calma. Pois é, quando chegar no... Na parte lá da pedra, é meio acelerador, sabe? Só. Se não, eu não descontrolo. Eu nem cheguei na pedra, foi na subida. Caiu, grilo. Caiu. Ah, o carro dele é bom, desgraçado. Olha lá. Olha lá, que ladrão safado. Ah, mano. Ah, ele vai cair na pedra. Caiu na pedra. Oh, meu Deus do céu. Esse brilho tá muito cagado, mano. Meu Deus. Não, mano. Dei a caos já pra você. Olha que safado, maninha. Mas aquela hora eu tava atrás, pô. Você devia falar para, pô. Ué, eu falei. Eu falei, vou dar uma dica pra vocês durante... Na parte da pedra. Ah, mas eu ia safar. Aí você foi que nem um cavalo. Eu ia saber que era na parte da pedra. Ih, vovoado. Foda-se. Caralho, o carro não passa não, Brito. Se fodeu. Claro que não passa não, Brito. Ai, meu Deus do céu. Tu já ia cair. Tu já ia cair. Nem vem. Ai, caralho. Tu já ia cair também. Vou nada. Ih, caralho. Caralho, pedra. Porra. Caralho. Ué, mano. Só você que tá com procurada. Eu não tô com procurada, não. O problema é que se na subida você não for rápido, você chega na pedra rápido já. Porque tá subindo. Se for lento, o carro não sobe. O carro não sobe. Tem que ser pelo lado esquerdo da pedra, né? Ahhhh. Não, é porque tipo, a rampinha ela não é alinhada com a pedra. Ela é um pouco pro lado, então você tem que ir um pouco pra esquerda mesmo. Ai, caralho. Mas eu achei que vocês já tinham percebido isso. Não, eu já percebi isso já mesmo. Dois mil anos depois. Pô, essa Kombi tá igual a Kombi de Hortifruti, caralho. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Calma que eu cheguei. Calma. Tensão. Vai. Meio acelerador, rei. Meio acelerador. Calma. A pedra vai te jogar. Como que o Brito passa esse bagulho de primeira, mano? Meu Deus. Se eu chamar uma coisa hard, é que ele não passa. Fica quieto, fica quieto que eu tô indo. Fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido. Fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido. Se eu chamar uma coisa hard, cê não passa. Depende da corrida. Um container. Não. Não. Eu passo suave, um container, mas não passo a foge. Cada um com a sua especialidade. Qual que é a sua, rei? Porra, tu roda, rapaz, me respeita. Roda os outros. Duvida todas aí, ó, ganhando aí, ó. Caralho, não sobe não, mané. Caralho, como tá transando com o bagulho aqui. Caralho. Ah, vai pra porra. Onde tá o Brito? O Brito não, mano. O Grilo. O Grilo tá na mesma, na mesma ainda. Na fossa. Olha que filho de uma puta. Oh, na moral, mano. Ah. Não vi nada. Vai, termina essa porra logo aí. Tá aguentando mais essa merda. Eu quero terminar, mano. Agora vai, hein. Olha o bicho vindo, moleque. Ó, quer ver, ó. Vamos cair de pé ainda. Acelera devagar, cara. Ok. Brito, quer ver eu cair de pé? Peraí, peraí. Ah, tu tá caindo? Ah. É, super de pé. Porra, aqui é combi trava. Aí. Caralho, essa madeirinha aqui é chata, hein. Ih, caralho, o carro não sobe mais. Não tem tração. Aí, maluco. Eu não jogo mais. Osso. Seus orelhudo. Calma, calma. Calma, calma. Calma que eu tô indo. Ah, mano. É, vai tomar no cu essa madeira, velho, na moral. Calma. Calma, 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 calma. Esse joga pra caralho. Porra, me respeita, já tô no outro checkpoint. Não! Aí, foi. E agora? Meu carro tá caindo. E aí? É, acabou o esquio, agora é só rolezinho. Mano, vai cair em cima do jato, ó. Errou! Vai cair em cima do jato, mané. Aí, Brito. Ah, com a porra nenhuma. Eu sabia que não ia. O que ia acontecer, certo? Se o caísse em cima? Explodir? Talvez. Eu tô com polícia. A polícia não tá aqui não, mané. Ih, tá assim. Aí, caralho, qual é, Brito? Tô metendo bala, mané. Caralho, o que, mané? Vai vir em tanque. Caralho, tá sendo fuzilado. E o carro não é personalizado. Vão furar a roda, mané. Abaixa muito tiro! Tô me alvejando aqui, minha caralho! Cê é louco, mano. Vira, vira, vira. Aí, caralho, o carro não vira não, mano. Ele vai a zero quilômetro. Desliga o motor, mas ele não vira. Não, no final não. Ah, eu não acredito, mano. A última pedra, velho. Vai subir. Caralho, tô metendo bala aqui. Ai, se o Grilo ganhar... Se o Grilo ganhar... Ó, Grilo, se tu des... Caralho, ali, mané. Se tu conseguir descer, tu me passa. Caralho, tô sendo alvejado, mané. Mas ele não tá procurado. Então, por isso mesmo, ele vai me passar. Ah, é? Só que ele não termina essa porra logo, mano. Meu Deus. Tô tentando mais essa merda. Caralho, tô me alvejando, mané. Tô quase morrendo. Meu live tá na metade. Pô, falta quantos quilômetros aqui, mano? Pô, 38 checkpoints ainda, mano. Caralho. Bandeira dos Estados Unidos, filha da puta. Puta que pariu. 38 checkpoints, mano. Meu Deus. Pô, tá vendo helicóptero atrás de mim, mané. Caralho. Mas depois é só rolezinho, o Grilo. É, cara. Passa aí, cara. Maneiro. É role lá embaixo? Filha da puta. Passou mesmo? Passou mesmo? Ele vai ganhar, mané. Caralho, vou furar minha roda. Vem cá, se eu vim iniciar o carro. Ah, manda a última pedra de novo, mano. Meu Deus. Viu? Restaura a outra. Ah, vou restaurar a merda. Termina essa porra, mano. Que eu aguento tanto mais essa merda, velho. A polícia tá atrás ainda. Que que eu fiz, mano? A polícia tem algo contra mim, mané. Caralho. Dá não pra terminar essa porra? Ah, mano. Termina esse negócio aí, mano. Pô, a polícia aqui, mané. Ah, mano. Eu vou jogar aqui na cor, mano. Pô, olha onde o cara bota o checkpoint, cara. Na areia, nada a ver. Caralho, mano. Que aí? O cara gosta de surfar mesmo aí, ó. Areia, prancha de surf na Kombi. O cara tá sendo alvejado, maluco. O cara tá sendo alvejado, maluco. Falta os contos de cheque. Oito ainda. Puta que pariu. Caralho, eles vão explodir esse tanque aqui, mané. Caralho, eles vão explodir isso, maluco. Cê é louco. Caralho, eles explodiram. Ai, a polícia tá muito bruta, mané. Moleque, a polícia do Need for Speed também tá bruta pra caralho, mané. Caralho, eles vão me matar, mané. No final. Um tiro ou morro. Um tiro ou morro, mané. Aí eu vou conseguir. Ah, me respeita, rapá. Galera, deixa o like aí. Se inscreva aí. Até o próximo vídeo.